...nada, se diga lá ou será? Pois é, eu tô aqui ao lado do Valdo, que já teve do outro lado do Cruzeiro, Valdo. A gente dizia aqui que a sua experiência, até o próprio Giba confirmou isso, ela será importante hoje na cadência, enfim, você conhece o time do Cruzeiro. É, uma partida super importante, então eu espero contribuir com a equipe do Santos e que nós possamos sair daqui com um resultado positivo. Obrigado. Não falou muito o Valdo não, viu Luciano? Vai começar esse grande clássico brasileiro pra você na Band, só na tela da Band, com a vibração que você está acostumado. Vai sair o Santos Futebol Clube. Tá aí o Antônio. Antônio Pereira da Silva. Luciano, oi. Rapaz, caiu um torcedor da arquibancada, tá aqui o pessoal do Copombeiro, o que aconteceu com o torcedor lá? Não, chegou até nós, que o rapaz caiu lá e disse na arquibancada, lá embaixo no fosso. Então vamos chegar lá e saber a situação que eu tô acontecendo. Mas vou te contar, é uma loucura, porque não há razão nenhuma pra isso, né? Nenhuma. Vai autorizar. Começa, começa a semifinal envolvendo o Santos e o Cruzeiro. Valdo. Primeiro passo ali pro Rubens Cardoso. Valdo. Anderson. Toca a bola o time do Santos. Dodô. Já foi lá pra marcação o Rodrigo. Dodô. Pra quem gosta de jogar futebol, a esquilamada aqui é um tapete, hein? Rubens. Bom cruzamento, Rubens chegou, caiu já pro Dodô, virou quase o Santos, complica a vida do Cruzeiro. Logo de cara, Miller. Em compensação, a resposta é rápida. Foi lançado o Flávio Júnior. Vamos ver, lá perto da grande área. Boa fita pro Flávio. Saiu o cruzamento. Pro Miller, tocou de cabeça. Cortaram o Anderson. Isso em 49 pra 50 segundos. Nesse ritmo vai ser alucinante o clássico. Ah vai, se continua assim, graças a Deus, pra nós, que ontem aguentamos Brasil e Aruguai, hoje é a festa, hein? Nós vamos começar a bater palma em arremesso lateral aqui no mundo. O Mineirão. Olha a cobrança do escanteio pro tíbulo Cruzeiro. Cortou de cabeça, Anderson. Caio. Puxou. Só tem jogador do Santos ali. Baiano. Evita a saída pra equipe da Vila Belmiro. Chutão pra frente. Dodô foi enganado do tíbulo da bola. Vinha voltando o Kleber, que é o capitão do Cruzeiro. E na hora do escanteio, os jogadores de defesa vão lá tentar o cabeceio. Bela bola pro Miller. Você vê que o Miller aqui manda no jogo, hein? Toca a bola, olha e enxerga. Tem o Giovani. Mas quem passava era exatamente o jogador Alonso. Caio. Bateu no Kleber. Ei, Kleber. Valdo. Já põe ordem na casa do Santos Futebol Clube. O Roberts tá lá pela meia-direita, pode receber do Caio. Roberts. Anderson. Não. Recompõe-se a retaguarda do Santos Futebol Clube. Do lado esquerdo foi lançado o Rubens Carvalho. Bom momento pro Rubens. Vai ele. Vai em direção à grande área. Insistiu com a perna esquerda. Cruzou. Ficou fácil pra André. Daqui a pouco a marca dos três minutos pra você. Assim que terminar o jogo daqui, você vai ver os melhores momentos de São Paulo e Atlético Mineiro. Outra semifinal da Copa. aqui a cobertura total da Band. E domingo tem mais. Passou o lateral Rodrigo pela linha da bola. Dodô, consertou. Valdo empurrou. Caio. Você viu que o Caio tá se mexendo? Tava lá. Tá aqui do lado esquerdo. Levou a primeira marcação. Boa bola pra trás. Quando ele passava pelo Marcos. Ainda o Santos. Valdo. O Preto que tá no lugar do Rincón. Anderson. Eliminatórias da Copa. O Chile vai ganhando o Paraguai 2 a 0. Não começou ainda a Colômbia e a Argentina. Bem o Alonso, hein? Meteu essa bola. Melhor na chegada o zagueirão André. De novo Cruzeiro. Ó o Jackson. Esse é um grande jogador. Pena que não se acertou no Palmeiras. Vamos ver se ele se acerta no Cruzeiro. Porque é um grande jogador. Veio lá do nosso Nordeste, querido. Esporte. Bola colocada pra fora. Chegou na bola, hein? Normal. O Robert tá reclamando falta, mas o Donizete tomou com muita categoria. Fábio Júnior. Olha do lado, é lá. Alonso. Miller. Vai tentar bater o Donizete. Boa pinta em cima do Valdo. Abertura aqui na direita. Rodrigo. Macorreiro tá quase jogando junto ali com o Rodrigo. Vai arriscar dali. Fora de fora. Fora de fora. Bola fora. Tiro de meta pra equipe do Santos. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Com o Kaiser o jogo fica nota 10. A broma bem gelada. Kaiser. A cerveja nota 10. De segunda a sexta você tem o Esporte agora às oito da noite com a apresentação de Fernando Vanucci. E agora a Luciana Mariano do Vale sempre postando as coisas do Nordeste. O cantinho do Nordeste. E vem Cruzeiro. E vem Cruzeiro. Saiu o cruzamento. Bom toque de cabeça do André Luiz. Foi lá o Giovanni. Giovanni veio da categoria de baixo. Tá dizendo o Marco. Conversando com a gente antes do jogo. Diz que é bom o menino hein. Os dois sentidos. Rodrigo. Tá com dificuldade ali pra passar. Você vê que só encostou o preto hein. Vai embora. Vai embora. Avisou. Vai bater. O pessoal foi recuando. O Marcos Paulo voltou. O time do Cruzeiro. Olha a finta. Falta. Perigosa. Acometida em cima do Giovanni. Onde ele limpou. Tomou um rapa. E é o Anderson. Pra variar. Começa bem o time do Cruzeiro. Na prática com três homens à frente. O Fábio Jr. For dentro. Como centroavante mais à frente. O Miller mais aberto pela esquerda. E o Giovanni zanzando pelos lados. Como fazer na seleção brasileira sub-17. Campeã do mundo em 97. Vamos pra seis minutos desse primeiro tempo aqui no Mineirão. O Cruzeiro tem a grande oportunidade pra inaugurar o marcador. Essa barreira aí tem que ser muito bem orientada pelo Carlos Germano. Que aliás veio conosco hoje no avião do Rio de Janeiro. Chegando aqui a meio dia. Vamos ver. Marcos Paulo na bola. Boa oportunidade pro time do Cruzeiro. Bateu. Tocou na barreira. Escanteio. Foi o próprio Giovanni quem cobrou. Ele tá reclamando o quê ali? Na distância da barreira, Luciano. Aliás, esse negócio de barreira é uma coisa que a FIFA podia acabar, não? E nunca ela fica no lugar certo. Jackson. Miller. Recipação do Anderson. Fez o corte pra equipe do Santos. Valdo com toda a sua experiência. O arremesso lateral pra equipe do Santos. Que tá jogando direitinho dentro do seu esquema. Com o Robert pra ligar o ataque com o Caio Dodô. E três homens mais de marcação. Inclusive o Valdo. Que tá segurando mais aqui pelo lado esquerdo. E jogando com inteligência porque não tá só atrás. O Santos tá tentando deixar o Cruzeiro no seu campo. A partir do contra-ataque de nós. É um clássico do futebol brasileiro pra você. E o Robert Cardoso vai saindo atrás. Vai embora. Agora dominou e evitou a saída com muita dificuldade. Rubens. Parece Caio. Você vê que a Giovani volta pra marcar. O Jackson fez a falta. Favorece ao time da Vila Famosa. Tá aí a repetição. O Jackson tirando. E só que tirou o pé do rapaz. Não pode, né? Rubens Cardoso. Bem preto. Vai chegando pertinho da grande área. Virou todinho. O jogo lá pro Baiano. Dodô. Anderson. Preto. Se você bobear, se não avisar o torcedor que o Rincón foi embora. Tem gente que vai achar aqui que o preto é o Rincón. De longe, né? Cabeça assim, meio raspada. Aquele brilho na testa. Só que o futebol é bem diferente. De bem que o preto não é mau jogador, não, hein? Bom jogador é volante, lateral e zagueiro. Jackson. Passou pelo preto. Boa bola enfiada. Boa bola enfiada. Já ganha a falta. Ganha a falta. Entrou mais duro. O Claudio Vídeo tá reclamando do Fábio Júnior. O Fábio Júnior foi cutucando o jogador do Santos. E as meninas do Brasil na Copa Ouro, hein? O Brasil empatou com os Estados Unidos no futebol feminino. Aí no sorteio, o Brasil perdeu. E é o segundo achar pra efeito de jogo. Vai pegar a China. Enquanto que as meninas dos Estados Unidos pegam o Canadá. Se fosse o Canadá, era uma festa pra nós. E olha o Santos chegando. Grande lance na boca do gol. Tira praticamente lá de dentro o zagueirão do Cruzeiro. Rodrigo salva o Cruzeiro. Na bola cruzada pelo Baiano. Veja só onde estava o Caio. Ia fazer o gol do Santos aqui no Mineirão. E a jogada toda com Baiano às costas do Alonso. Que era a terceira opção do Marco Aurélio pra lateral esquerda. Vamos ver a cobrança no esquenteio pro time do Santos. Beleza de lance. Sobe lá pra tentar a cabeça do zagueiro. E mais um Anderson. Não, 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 não. O que fez ali, hein? Rubens Cardoso entregou de presente pro Jackson. Inicia o contra-ataque do Cruzeiro. Marcos Paulo. Voltou no pivô. O jogo tá bonito, não tá? Bola no chão. Tá gostoso. O pessoal tá chegando com perigo. Os dois times procurando evidentemente os... 0 a 0. Topando o zagueiro, o carro do Germano. E a reposição do Germano é rapidíssima lá pro Caio. Kleber. Olha o domínio do Kleber. Kleber tá com a galera aqui, ninguém abre, hein? Parece um xerife o Kleber. Na velocidade. Eu achei também que foi na bola. E o Ape também. E o Ape também. Portanto, é um escanteio pra equipe do Cruzeiro. É uma transmissão da Band pra você. Só a Band mostra Cruzeiro e Santos. E você vai ver depois os melhores momentos em São Paulo e Atlético Mineiro. Bom cruzamento pra grande área. Quem tava subindo lá era o zagueirão Cris. Ficou Marcos Paulo. Lançamento do Carlos Germano. Jackson. Bela matando no peito do Jackson. Aproxima-se da grande área. Acabou acertando o Valdo. Arremesso lateral para o time estrelado. Donizete. Marcos Paulo. De novo Donizete. Esqueceram da marcação. O preto tava muito lá atrás. Mesmo assim, tem o tempo pra cercar. Virou Jackson na boca do gol. Era o Fábio Júnior que tava entrando. Miller, Anderson. Deu rebote. Deu rebote. Só que esqueceu a bola. Giovani. Tudo isso no campo de ataque do Cruzeiro. Liso, Giovani. Liso, Giovani. Vai embora. Coloca um pouco mais aqui atrás pro Alonso. Giovani. Na passagem. Falta. Pega o preto. Realmente. E vai sair cartão, hein? O cartão vermelho ali. Deu um susto, hein? Esqueceu o bolso onde tava o cartão. O árbitro goleiro. Vamos lá. Mais uma falta. Cartão amarelo pro preto. Amarelar o preto. É, foi nesse lance aí. Quase 13 minutos do primeiro tempo do Mineirão. Zero para o Cruzeiro. Zero para o Santos. Eliminaturas da Copa do Mundo. Chile vai ganhando no Paraguai. 2 a 0. Hoje à tarde, em quinto, o Equador venceu o Peru. 2 a 1. Argentina e Colômbia começam a jogar às 11 da noite, horário de Brasília. Aliás, é Colômbia e Argentina. O jogo é El Campín. Bogotá. Já autorizado, já autorizado. Bateu. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Em Bratel. A única com rede de fibra ótica 100% própria. 100% só em Bratel. O Cruzeiro do Cruzeiro. Animadíssima nas arquibancadas aqui do Mineirão. O Cris golpeou. Nossa, que cabeça dura do Cris, hein? Mandou a bola do lado de cá. Fábio Júnior. Na boca do gol. Perigou. Matou no peito. Que perigo. Pega. O goleiro. Carlos Germano. O André Luiz, ele adora emoções, hein? O Mauro Beto. Olha só. Demais, demais. Da trave, Giovani não faz para o Cruzeiro. Que bobeada da retaguarda do Santos. Maiano. Quer dizer, eu estava me referindo ao André Luiz, mas eu acho que é toda a retaguarda, Mauro Beto. O pessoal precisa botar a bola no chão, cabeça e os pés no lugar. Eu ia até elogiar agora, bobeada não foi dele, mas esse André Luiz tem apenas 14 jogos como profissional pelo Santos e tem um potencial maravilhoso, jogador até de seleção brasileira. Mas não se pode bobear contra nenhum time numa Copa do Brasil e ainda mais contra o Cruzeiro. Está bem melhor no jogo, também porque o Santos não está sabendo passar a bola do meio para o ataque, e o que é pior, da defesa para o meio campo. E aí dá essa chance para o Cruzeiro. O Baiano levou a dura de toda a defesa. Ah, mas era o mínimo, né, Félio? O Baiano deu essa bola, no lance anterior o Carlos Germano saiu errado, e o Santos já sente demais, não só a presença espiritual do Rincón nesse meio campo, mas também para fazer o lance. O Rincón sai com o time. Sem ele, o Santos está tentando o jogo pelas laterais, estão muito bem marcados pelo time do Cruzeiro. Waldo. E, Luciano, depois dessa jogada aí, o Giba conversou bastante ali pelo radinho, com o Gercinho que está na arquibancada e, naturalmente, passou alguma observação a respeito da defesa. Caio. Robert. Lançamento é bom para o Caio, o Bandeirinha já tinha marcado a posição irregular. Apesar de que levou vantagem a retaguarda do Cruzeiro, não sei por que parar o jogo, né? Vambora, vambora. Rodrigo. Não sei não, hein? Quando partiu o lançamento, todo caso. Rodrigo. Zero o Santos, zero o Cruzeiro, num belo jogo aqui no Mineirão. Lindo, olha só a chegada. Ajeitou, bateu para o gol, pé direito perigoso do Giovani. Deu a impressão que houve desvio, mas a rapaziada anunciou, não. Tiro de meta para o Santos. Ela deu uma respirada, vai ligar. Você vê, pegou o celular e vai ligar. Atenção, pai. Grande lance do ataque nosso aqui. É brincadeira o torcedor hoje com o celular. Suspene Carlos Germano. Dodô. Fabio Júnior. Temperatura de 18 graus aqui no Mineirão. Logo após, você terá o melhor de São Paulo e Atlético Mineiro aqui na Band. Depois, o Jornal da Noite com o nosso Rondino. Aí vem a Mauri Júnior no flashes. A Mauri é gostosa, só traz coisa boa, né? É uma festa. Você vai dormir achando que o mundo está todo cor-de-rosa vendo a Mauri Júnior. Ah, é mesmo. Mas é bom isso. A bola toca no Anderson, acaba saindo ao revés do lateral para o time do Cruzeiro. Jackson. Tá perto da linha de fundo, tá apertando o Cruzeiro, hein? Jackson. E a bola acaba saindo. Tiro de meta para a equipe do Santos. Que tá presa atrás e assim como os laterais do Cruzeiro também. A gente tá vendo o Marco Aurélio e o Giba que trabalharam juntos no Paulista de Jundiaí 97. O Rodrigo pela direita e o Alonso pela esquerda tem espaço para apoiar. Mas os dois estão muito presos, muito temerosos, respeitando demais o meio-campo e o ataque do Santos. Vira Marcos Paulo. Alonso. Ergueu a cabeça para ver para quem vai soltar. O Anderson está na marcação. Baiano, Baiano ficou, mas ele deu a sola. Ele marcou a sola do jogador do Cruzeiro. Braço esquerdo erguido. Mostrando a falta do jogo perigoso. André Luiz. Alonso. Marcos Paulo ficou de frente para o lance. Já impulsionou. O Geovane tá entrando, se quiser. Miller. O experiente Miller. Um pouquinho mais atrás. Desloca-se aqui para receber o Marcos Paulo. Toca de cabeça a Rodrigo, mas passou mal o Robert. Foi enganado o Robert. Donizete. Alonso. Chegou perto da linha lateral. Antecipação do Rubens Cardoso. E a bola tá enganando a rapaziada no gramado. É uma festa, hein, Cris? Kleber. Zero a zero. Fábio Júnior. E o André fez a falta por trás. Será que vai tomar amarelo? O Marcos Paulo foi forçar lá e o juiz foi falar com o André Luiz. Não deu amarelo, não. Nada disso tá valendo. Agora vai ser difícil para o Miller andar em campo. O preto colou nele. Onde o Miller vai, o preto tá atrás. Zero a zero. Cruzeiro e Santos aqui no Mineirão. Lembrando os velhos e grandes clássicos entre as duas equipes. Virou o Giovani em cima do Robens. Valdo. Toca aqui pro Caio. Recebe Caio. Se mexe o Caio. Se fizer um gráfico, você vai ver que o Caio vai rabiscar o gráfico todinho. Ele corre por ele e pelo Dodô. Tá lá paradão à frente esperando o rebote. Lá na frente. Bom lance pro Dodô. Tentou levar a Kleber. Duelo ali tá ótimo. Coloca pra fora. Arremesso lateral pra equipe do Santos Futebol Clube. Esse é corradinho e pitando. É porque esse não tá fumando. Ele tá pitando. Dodô. Anderson. Dodô. Boa bola. Falta. O Caio foi derrubado. Perigo agora para o time de Minas. Foi bem à sua frente aí, hein, Ursera? Pois é. E aí, dali o Dodô pra ele é uma moleza, hein. E olha pro Robert, que já fez gol de falta. Pro Valdo, que já fez gol de falta. E pro Claudio Amiro. O Santos já tem três gols de falta na Copa do Brasil. E fora o Baiano também, que bate bem. Pega forte. Bom, se a barreira conseguir ficar mais ou menos perto do que é determinado, a oportunidade cresce. E a barreira fica fácil. É praticamente em cima da marca de pênalti. Porque a bola tá paralela à linha do semiciclo. Robert. Dodô. Bateu o Robert. E tá atrás. E olha só, defendeu pra fora. Escanteio para o Santos. Veja que dificuldade. Quase o gol do Peixe. E na sobra foi lá pra tentar cabeçar. E o André ainda botou pra fora. O Rubens Cardoso. Excelente oportunidade pro time da Vila. E o André. O André é um grande goleiro, hein. Viajou. André de novo, numa cabeçada fulminante no Anderson. André é um goleirão e a torcida reconhece. Não persiste por parte do Peixe. Robert. Que é um grande goleiro, hein. Robert. Por cobertura pro Rubens Cardoso. A bola acaba saindo. Dida, Marcos, Carlos Germano, André, Rogério Sene. O Brasil tá muito bem de goleiros. E o André volta ao melhor. Tá vivendo o seu melhor? Faz no Cruzeiro, voltando aos dias internacionais. Tá certo, tá certo. O Rodrigo caiu, o Apto viu. Não houve falta. Robert, o Santos vai se agigantando, hein. Parece que sentiu que dá. Sabe aquele negócio? Momento agora do Santos. O Rubens Cardoso. Dá pro Dodô. Boa chegada do Cris. Esse momento do Santos acendeu a galera que tá grande do Santos aqui, Luciano. Veio muita gente. É verdade. Aqui do lado esquerdo, tô vendo aqui. Exatamente. O Rubens Cardoso. Robert. Donizete vai pro corte. Botou. O último a bater foi exatamente a chuteira do jogador do Santos. Tá aí a torcida da Vila famosa. O Giga não só tem armado bem o time do Santos. Ele era um bom espírito da equipe da Vila. O time voltou a readquirir confiança pra encarar qualquer time em qualquer lugar. Que bola colocada no postado. Veja bem. Vai chegando o Miller. Outra devolução quase que perfeita. André Luiz é penalti. Penalidade máxima em cima do Santos. Olha aí. Na devolução do Miller. Nossa senhora. Alonso. Não dá pra discutir. Não dá pra discutir. O jogador discute por praxe, mas no momento de disputa na bola, o André atingiu o primeiro lateral Alonso. Penalte claro. Uma questão de interpretação, mas eu acho que essa não difere da do árbitro, não. Penalte claro. Era até infeliz o Lascau Alas proferiria a linha de fundo. O André talvez pela juventude, né? Pelo vigor chegou, faltou experiência e o penalti aconteceu. Porque tá na cara que ele vai fazer o penalti. Vai. Vai com tudo e era o caso de só acercar. Veja a alegria. Veja a alegria do Marco Aurélio. Grande oportunidade pro time do Cruzeiro. Giovani vai pra marca fatal. Carlos Germano se goleirão. Esse também defende muito, hein? Hoje em dia o pênalti diminuiu muito. Aquele percentual que era favorável ao avante. Os goleiros evoluíram muito. Antigamente pênalti 95, 96%. Agora não. 70. Dependendo do dia, 65%. Lá vai Giovani, atenção. Partiu, pé direito, bateu. Gol! Gol! É do Cruzeiro! Giovani batou com muita categoria. Aos 25 minutos, coloca o Cruzeiro em vantagem. 1 a 0 para o time de Mima. E aí, inapelável. Não tinha jeito. Nem dois Carlos Germano conseguiriam. Bateu com muita tranquilidade. Primeiro, outro de 20 anos. Matou o Carlos Germano. O que for pro outro canto, ele bateu com tranquilidade. Um jogo que era rigorosamente igual. Uma baita diferença agora a favor do Cruzeiro. Ainda mais jogando em casa. Nova saída pro time do Santos, mas a recuperação do Cruzeiro já marcou a falta. Ia cobrar. O Antônio Pereira precisa ser mais ligado, mais rápido, porque a bola já era do Cruzeiro. Lá em Santiago, o Paraguai, que é o próximo adversário do Brasil, faz o primeiro gol. Chile 2, Paraguai 1, 25 do segundo tempo. Aqui, 1 a 0 para o Cruzeiro. Fábio Júnior. Claudio Miro tá às turras, como diria. Ele pegou o Fábio Júnior sem bola e agora tá discutindo lá. Ficou claro que já estava totalmente batido. Bateu muito, com muita tranquilidade. Robert. Santos tinha acabado de colocar uma bola na trave. O André fez duas defesas maravilhosas. O jogo é lá e cá, realmente. 1 a 0 para o Cruzeiro. Valdo. Baiano. Vai pra cobertura, Kleber. Logo após, você fica com o melhor de São Paulo, Atlético Mineiro. Depois o Jornal da Noite, com Sérgio Rondino. Vai passando rápido esse primeiro tempo aqui no Minerão. É a primeira partida da semifinal. A segunda é domingo na Vila. Rodrigo. Valdo. Anderson de primeira. Dodô. Levou bem, Dodô. Bom momento. Não lançou mal. Cris faz o toque. Donizete. Donizete. Vem, Donizete. Checado aqui do Giovanni, o Jackson. Ele preferiu enfiar a bola. A bola pro Cris. Imagine só. Cruzou central. Pelo cruzamento, dá pra ver que é jogador de defesa, né? Miller. Protege. Alonso. Mais uma vez, ele é roubado. Esses dois lá, vou dizer uma coisa, hein? Entra muito bem no jogo. O Alonso, que é um garoto de apenas 19 anos, faz a sua décima segunda partida apenas pelo time do Cruzeiro. E tá explorando a sua melhor qualidade e o apoio. Na marcação, deixa desejado. E essa figura aí, ó. Como será que tá o jogo pra ele, né? Tentar uns 4 a 0. Vai pra cobrança pro time do Cruzeiro. 1 a 0 aqui no Mineirão. Gol marcado na cobrança de penalidade máxima. Veja o Kleber na grande área. Cruzamento fechado. Perigoso. E o Kleber tá em casa, né? Mineiro do jeito que é. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Nova Yamaha YBR 125. A única moto 5 tempos. Garanta já a sua. Consórcio Nacional Yamaha. E o Cris de cabeça colocou pra fora a remessa lateral que favorece ao time do Santos. Um grande clássico pra você. Só na tela da Band. 1 a 0 Cruzeiro. Caio. Donizete botou corpo com falta. Anderson na cobrança. Bola não para. Robert. Tinha um trio defensivo à sua frente. Caio. Giovani. Logo após você vai ficar com o melhor de São Paulo e Atlético Mineiro. Outra partida válida pela semifinal. Primeiro jogo também. Cláudio Miro. Último a tocar foi o Rubens Cardoso. Tá certo a arbitragem. O Giva já conversou muito. O Giacinho. O Giacinho. Rodrigo. Na velocidade a sobra do Santos. Se a ligação der certo. Se a ligação der certo. Dodô. Cris. Chegou rachando porque ele sabia que se passa ali. Dodô. Viramos 30. Primeiro tempo 1 a 0 Cruzeiro. Quando o jogo é bom e do mesmo nível. As duas equipes não mudam a maneira de jogar. Mesmo se é no gol para qualquer lado. O Santos continua. Frente atento. Marcando o melhor. Saindo um pouco mais para o jogo. O Cruzeiro do mesmo modo. Jogando praticamente com 3 homens à frente. Só não pode correr no risco de recuar e dar campo ao Santos. Que sabe trabalhar desse jeito. E olha o Marco Aurélio está dando uma dura no Giacinho. O primeiro é para ele tocar mais a bola. Donizete. Ele atendeu. Já tocou de primeira. Lá vai Fábio Júnior. Chegou na linha de fundo. Bom cruzamento. O Giacinho é baixinho para cabecear. Mas o rebote perigoso. Marcos Paulo. Presença do Robert. Complementa a jogada. Nossa. Enfileirou 3 hein. E é bom o ataque do Santos. Vamos ver se sai o lançamento. Dodô. O Caio está livre lá pela direita. Até o Caio. Passa a bola pelo Caio. Agostini tem um pênalti a seu favorito. Vai ganhando o Paraguai. 2 a 1 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Pode fazer o terceiro gol. Olimpíada Lavande. O Brasil vale ouro. Tagarelas. Todo sábado. Todo sábado. 10 da noite. E o Zamorano converteu 3 a 1 para a equipe do Chile. Deu uma aliviada. O torcedor chileno já estava preocupado. Robert. Rubens Cardoso. Olha o Robert de novo. Bela triangulação. Chegou o Robert. Mal. Pegou mal. Agora, não sei se vocês lembram de uns 10 minutos atrás que o Giba estava conversando com o Anderson. Você viu a calma do Giba. Ele mostrando para o Anderson. E o Anderson dizia que não estava entendendo. E ele mostrando como é que é a marcação. Olha, é muito pouco tempo de carreira do Giba. Menos de 4 anos. Mas ele tem tudo para ser um grande treinador. Como vencendo no Santos. O Anderson tem um aproveitamento espetacular de 75% dos pontos que disputou até agora. E ele é detalhista, né? Ele tem uma paciência de Jó. Mas ele desde jogador, Luciano, a gente já sabia que ele ia dar um grande técnico. Dodô. Dodô. Vintou quando ia dar mais um passo. Mas ainda o Santos. Dodô. Não vai chegar. Não vai chegar. Quer dizer que o Marco Aurélio e o Giba trabalharam juntos lá no Paulista? Em 97, o Marco Aurélio era o técnico do time Júnior. E o Giba era o técnico do profissional. E já fizeram um grande trabalho por lá. E aliás, o Marco Aurélio também tem o mesmo desempenho do Giba. Desde que dirige a equipe do Cruzeiro. 75% dos pontos disputados pela equipe mineira. O Marco Aurélio já conquistou. Em 15 jogos, são 10 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota do Marco Aurélio no Cruzeiro. Rodrigo. Fábio Júnior. Recuperação da equipe do Santos Futebol Clube. André Luiz. Eu sou suspeito para falar do Marco Aurélio, porque eu sou fã dele desde a época de jogador, depois dos Masters. A gente teve uma convivência muito boa. É um homem de vida, trabalhador. Na Ponte Preta fez um trabalho excepcional. Mas como prata da casa, na hora de renovar o contrato, ninguém quis pagar o que ele valia. É sempre assim, né? E ele veio aqui do Cruzeiro. Está aí, ó. Bom, tentação para a equipe do Santos. Valdo. De novo. Chegou lá com o Baiano. Tenta botar a ordem na casa, o Preto. Anderson. E a rapaziada do Cruzeiro está marcando para valer. Você vê que ninguém dá espaço, hein? Aliás, o Cruzeiro está usando o mesmo esquema que a Holanda usa, usou na Eurocopa, e o mesmo esquema que o Brasil tentou usar no primeiro tempo contra a seleção uruguai. Bola aprofundada do Robert, Rubens Cardoso. E o Rodrigo não deixa. O arremesso lateral para o time do Santos. Bola fora, arremesso ainda para a equipe do Santos Futebol Clube. 1 a 0 Cruzeiro frente ao Santos aqui no Minerão. Preto. Robert. Anderson. E o torcedor está de olho aqui no jogo, de olho no jogo do Atlético, quer dizer, a rivalidade aqui é brutal. Você vai ver tudo de São Paulo, Atlético Mineiro. Não, bola mal colocada para fora, tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Só para deixar claro, o Cruzeiro agora está só com o Fábio Júnior como atacante, como o Brasil tentou fazer no primeiro tempo ontem com o França, e uma linha de três homens mais setuados que sabem atacar. O Giovani, o Jackson por dentro, e o Miller aberto pela ponta esquerda. Olimpíada na bande, de um Brasil vale ouro. O mundo dos elefantes na sessão Discovery Channel, neste sábado, 11 da noite. Já cobrada a falta para a equipe do Santos. O Santos quer pelo menos cantar um empatezinho, neste finalzinho de primeiro tempo. O Santos já botou os jogadores todos no aquecimento, viu, Luciano? Eu queria só perguntar para o Giba, o que é que não está dando certo, Giba? O time está trabalhando bem a bola. No setor de marcação, um pouco distante, fazendo muitas faltas. Mas a equipe não está mal no jogo. O Giba gostando do seu time, viu? André Luiz, André Luiz. Na realidade, tomou um gol circunstancial. Aliás, tinha acabado de pressionar o time do Cruzeiro. Sem tirar os méritos do time do Cruzeiro. De fora, bateu fora. Quem caiu no jogo, até porque quis, é o Cruzeiro. Agora, dando muito campo ao Santos. O Fábio agora está muito isolado, o meu campo não está sabendo nem criar, nem atacar, muito menos marcar, e está aceitando o jogo do Santos. Levanta, André. Claudio Miro. Bandeirinha deu saída de bola, que favorece ao time de Minas Gerais. Já, já vamos para 38 minutos desse primeiro tempo aqui. 1 a 0, Cruzeiro. Anderson. Falta. De segunda a sexta, você tem, na parte da manhã, na manhã, o Dia a Dia News. Vale a pena você acompanhar o Tavinho Sesc e toda a programação do seu dia a dia. Depois, Olga Giovanni. Falta, falta. Falta. que sente a perna ali, o Giovanni. Joelho. É, está com uma cara ali de dor, hein? Vamos ver a cobrança para a equipe do Cruzeiro. E a você, obrigado por estar conosco. A tela da banda é muita emoção com o futebol. Está aí o cruzamento, livre! Mas estava livre o jogador do Cruzeiro. Impressionante. Olha, não sei se a maior falha foi da zaga do Santos, ou o jogador do Cruzeiro absolutamente sozinho, que eu dei um gol incrível. E agora, e agora, Miller! Para trás! Giovanni teve a chance de fazer o gol. Não fez. Miller. Contra dois do Santos. Insiste Miller. Recuperação do Preto. Coloca fora da grande área. Valdo. Puxa para o ataque do Santos. Está quase no mano a mano. Lá o Dodô não percebeu. Estava ele e o Cris, hein? Porque o Kleber estava preocupado com o Caio. Então estava no mano a mano. Preto. Já, já, aos 40 minutos. Robert. Dois do lado de cá. É só fazer a jogada correta que leva perigo na boca do gol. Tocou o Caio. A bola vai para o André. De graça. André Luiz. Repare só o Valdo. Vem pela meia. Conduz o time do Santos. O André Luiz se mandou lá para o campo de ataque. Vai tentar alguma coisa. Robert. Preto. Rubens Cardoso. Quero ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Luciano. Oi. Queria dar uma informação que pode agitar ainda mais esse mercado de entra e sai jogadores nessa fase aqui. Só terminando a Copa do Brasil, o Cruzeiro já armou um esquema com o Corinthians que vai oferecer uma lista de jogadores para o Corinthians para pintar um troca-troca aí. Nesse entra e sai de jogadores, Cruzeiro quer renovar muito a sua equipe depois da Copa do Brasil. Robert. Que amanece um para o Cruzeiro, zero para o Santos. Saiu. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. As notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. De segunda a sábado, sete e meia da noite. Jackson. Vai forçar em cima dos quatro jogadores do Santos. Giovani. O pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, para virar essa bola, só que viraram mal. Roberts. Foi falta, foi falta em cima do Roberts. Pela característica dos homens de meio do Cruzeiro, tanto o Jackson quanto o Giovani são condutores de bola. Eles não jogam em velocidade e o time vai ficando lento e o Santos vai melhorando à medida que o Valdo está encostando no Roberts. Bola aqui do lado esquerdo, retaguarda do Santos, Valdo. 1 a 0 Cruzeiro contra o Santos. Depois, estudo de São Paulo, Atlético Mineiro. Aí vem o Jornal da Noite. Flash com a Mauri Júnior. Anderson. Rubens K-12. Kleber. Parecia um limpa trilho ali o Kleber. Tirou do jeito que chegou. André Luiz. Meteu uma trivela. E o Roberts foi uma fera com ele. Está direito. Está de trivela. Por que está de trivela? E o intervalo vai ser bom hoje, hein? Cheio de gols. Anderson. Você vai ficar conosco aqui na Band, vendo as emoções das eliminatórias da Copa do Mundo. Chile ganhando o Paraguai 3 a 1. O Equador ganhou do Peru 2 a 1 à tarde. Colômbia e Argentina vão começar a jogar daqui a pouquinho no El Campin. Será que a Argentina se mantém invicta? Levou vantagem todo para o Caio, correu na linha de fundo, para trás, André. Mais uma do André. Não basta ser goleiro, tem que participar, né? E o André, vou te contar, participou. Fábio Júnior. Claudio Miro, Fábio Júnior. E é o Claudio Miro. E o Macoré tem uma prensa no bandeirinho aqui, ó. É assim quando é pegada mais cedo, o Claudio Miro não faz. O Macoré não se conforma que o Claudio Miro não recebeu um cartão, nada. Lançamento do Rodrigo. Jackson. Donizete. Lá vai o lateral esquerdo Alonso. Ele que foi derrubado onde surgiu o pênalti. Essa vitória parcial. E agora fizeram um porta-luz completamente torto lá e errado. Facilita o time do Santos. Caio. Preto. Tem que descer com um pouco mais de velocidade e determinação o time do Santos. E olha, o Marquinho continua o bate-boca aí. O Marco Aurélio agora com o juiz reserva por causa da entrada do Claudio Miro no Fábio Júnior. Totô. Preto. Largou na direita para o Baiano. Foi para cima. Robert. Boa bola para o Baiano. Não chegou. Tanta aí. Tanta aí. O André está querendo arrumar o setor de retaguarda ali. Olha o Kleber. Forte o Kleber, né? E fora do campo é uma coisa impressionante. De uma delicadeza, né? Gente finíssima. Um a zero cruzeiro. O Santos no finalzinho tem um escanteio desse primeiro tempo. Lá para o André Luiz. que é marcado pelo Cris. Dois minutos de acréscimo. Um a zero cruzeiro. Marca aqui! Oito da prorrogação. O jogo da Itália. Os italianos pedindo, pelo amor de Deus, um balão de oxigênio. O juiz me dá três minutos de acréscimo nos últimos quinze da prorrogação. Os jogadores tiveram cãibra, né? Não. O Maldir, uma hora deitou, falou aqui, eu não saio mais. Técnico teve cãibra. É. E fora os torcedores. Essa no coração. Para o um a zero, é justo a medida em que o Santos teve as chances e não fez o gol. O Cruzeiro teve as dele, no mesmo número, e fez as chances que teve. Estamos vivendo o minuto de acréscimo. Velocidade é boa. Rodrigo. Vamos ver o cruzamento. Passou pelo Germano. A bola não saiu para trás. André Luiz. Giovani. Foi seguro pela camisa. Falta em cima do Valdo. Segundo tempo, se for igual ao primeiro, já vai ser maravilhoso. Mas eu acho que vai ser melhor ainda, hein? Que o Santos vem com tudo. Termina o primeiro tempo no Mineirão. Um Cruzeiro. Gol de pênalti. Zero para o Santos. Vamos lá. Fernando e Ceará. Muito bem. A gente está chegando aqui pertinho do Caio. Caio, algumas jogadas do Santos saíram, outras não. E talvez por isso até o Santos não tenha feito um gol, né? Que vocês pretendiam naturalmente. Não, o time está muito nervoso. A bola está queimando no pé. Você vê que o time do Cruzeiro sempre encontra o espaço. Está chegando toda hora com facilidade na nossa área. E a nossa equipe não. A nossa equipe não consegue passar do meio de campo. Então tem que conversar, tem que acalmar. Não adianta se precipitar porque a gente está errando muito o passo. Obrigado, Caio. Chegar aqui no Giovani. Na chance que o Cruzeiro teve, foi lá. Isso aí. Sem parabéns, né? A equipe pelo primeiro tempo. Mas agora tem a segunda etapa, né? Eu acho que nós temos que conseguir um bom resultado. Esse bom resultado vai ser fazer mais gols. E quando o gols, vocês recuaram? Foi uma conversa que vocês tiveram no campo, Giovani? Não, o time recuou, não sei por quê. O Cruzeiro estava bem até fazer o gol. E recuamos. Agora vamos entrar com outra finalidade que é para cima. Vamos lá, Luciano. Interessante a declaração do jogador, né? Parece piada, mas é verdadeira, né? Recuamos, não sei por quê. Porque agora acho que eles vão no vestiário se reunir. E um vai perguntar por outro. Por que que nós recuamos, Mauro Beto? Inclusive eu, né? Agora o interessante é como foi severo o Caio no jogamento do Santos. O Santos não jogou isso que o Caio falou. O Santos jogou mais do que o jogador falou aqui para a Band. Torcido do Santos aguarda um Santos melhor no segundo tempo. A do Cruzeiro faz festa 1 a 0 aqui no Mineirão. Olimpíada na Band. O Brasil valeu. Vai começar o segundo tempo. Alteração ou não? No Cruzeiro, não. Também aqui no Atlético, não. Então começa. Segundo tempo de muita emoção para você na Band. Um Cruzeiro, Zero Santos. Lançamento para o campo de ataque do Cris. Saiu lá o Carlos Germano. E eu conheço o Zé há muito tempo. Você sabe disso, Mauro? E ele está profundamente triste. Sabe quando a pessoa está triste? Pois é, você conhece até do relacionamento ídolo e fã, né? Ele quer ser o fã declarado, né? Publicamente em várias oportunidades. E o que ele falou é muito importante. E não só no spot, em toda a vida. Hoje a gente está trocando o diálogo pela violência. Não é por aí, em lugar algum. Bola rolada lá pelo jogador Donizete. Chegou. Rodrigo. Jackson. Vem Jackson. Ajeitando para a perna esquerda. Um pouquinho mais atrás. Agora o negócio é com o Alonso. Cruzamento. Está mais para o Santos ali. Está mais para o Santos. A bola vai saindo. Se não topou a cabeça, é apenas tiro de meta. Está certo. Luciano. Diga. Eu comecei com o Giba agora quando o Santos entrou em campo. E ele me disse que gostou muito do time no primeiro tempo. Conversou animadamente com os jogadores. E que o Santos será mais presente na área do Cruzeiro agora. Luciano. Muito bem. Está aí o torcedor do Santos. Tem que ficar de olho. Lançamento tocado. Germano. A bola bateu no Robert. Dodô. Tentou proteger. Foi derrubado. Falta para o time da Vila Famosa. Logo após, você vai ver os melhores momentos de São Paulo Atlético Mineiro aqui na Band. Robert. Puxa bem, Robert. Vai chegando perto da grande área. Só que o passo saiu errado. Cris. Interrompeu ali bem o Cris. Marcos Paulo. Sentiu, hein? Sentiu. Você vê que ele abandonou a bola. Caiu, meteu a mão ali no tornozinho do direito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que aconteceu. Não houve nada. Foi sozinha ali, tropeçou no gramado. Ou a dor que fez que o que levasse a isso. É, a bruxa está dando uma assorada na raposa de novo. Impressionante como o bruxo está tendo problemas de contusão. Jackson. Cai a temperatura para 17 graus aqui no Mineirão. Saber o que vai fazer, Giovanni. O pote do Santos. O preto saiu jogando. De primeira, Robert. Acontece que a rapaziada do Cruzeiro sabe da dificuldade que é. Então, o Robert não tem liberdade para nada. Vamos ver o cruzamento. Do lado da cá, para o Caio. Kleber. Deu um balão para cima. E ele mesmo foi cabecear. Baiano. Caio. Valdo. Ameaçou. Passou o Baiano. Como diria o nosso Mário Viana. Saiu da figura B para voltar para a figura A. Né? Estava voltando, né? Para ficar mais simples. Agora, o Cruzeiro volta com uma pequena alteração. Não está deixando só o Fábio Júnior na frente. O Giovanni está encostando um pouco mais. E com isso vai prendendo pelo menos um lateral do Santos. É a melhor forma de evitar a pressão Santista. E essa foi a ordem do Marquinhos. Que é o time mais compacto na frente. Está certo. Os nossos repórteres atentos aos dois técnicos. Trazendo as novidades, as mudanças. Caio. É o futebol aqui na bang. Santos e Cruzeiro. 1 a 0, Cruzeiro. Primeira semifinal. Entre essas duas equipes. Primeiro jogo. Matos, Paulo. Fez uma jogada de efeito. E bom lançamento para o Giovanni. O Giovanni está se descarrando lá pela meia direita. No comando vai acompanhando o Milha. Não houve nada. Tocou na bola com muita propriedade o Claudio Miro. Fez o corte para o Santos. Tem um campo enorme. Ficou um vazio ali. Robert, segunda sexta para você. O esporte agora às 8 da noite. Logo após o Jornal da Band. O que é apresentado pelo Marcos Rúmio e a Janine Borba. O que o Baiano fez? Nada, né? Olha o torcedor aí. Esse é o do celular. A cada ataque ele passa a mão no celular e avisa a família. Ó, estamos melhorando. Estão tentando ordenar o time do Cruzeiro. Que não pode insistir em esperar o Santos como fez no final do primeiro tempo. Tem que sair mais primeiro porque é um a zero muito pouco. E segundo porque está em casa. O Santos está errando muito fácil aí nessa ligação. Está desanimando. O Anderson baixou a cabeça. O Caio baixou a cabeça. Mas tem muito jogo pela frente. Está um a zero para o Cruzeiro. Todo mundo sabe que são dois jogos. Uma vantagem de um gol só não quer dizer nada. É uma vantagem. Mas não é lá. Essa escutura dura. Três a zero. Aí a coisa complica. Fábio Júnior. Fábio Júnior. O duelo dele com o Claudio Miro é uma coisa espantosa. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Mário. Robert. Está parado o jogo. Vamos ver. Vamos ver. Difícil ver o Luciano. Eu não fiquei com a impressão de intenção do jogador do Santos em meter a mão na bola não. Está enroscado lá o Robert, recuperação do Max Paulo para a equipe do Cruzeiro Jalim Bolance, Jackson E a bola acaba saindo com arremesso lateral para o time do Santos Futebol Clube Estamos vivendo já quase o sétimo, já sétimo minuto do segundo tempo aqui no Mineirão 1 a 0 Cruzeiro Baiano Essa ele devolve a tática, Caio, Baiano O Rivelino é que fica louco com esse negócio do Mauro Berto, dos cruzamentos dos laterais Não é nem cruzamento, o Riva gosta de falar e com toda razão que o jogador tem que passar a bola E eles estão se livrando da bola, não estão nem cruzando E muitas vezes cruzando por cima, para o jogador danico à frente Às vezes é botar a bola no chão, procurar alguma coisa Ele não está fazendo isso Só que o Baiano está descendo pela direita e o Rubens pela esquerda Porque o Cruzeiro está muito atrás De novo só está o Fado Júnior à frente e vai dando todo o campo para o Santos trabalhar Valdo Robert Preto 1 a 0 Cruzeiro Lá para o Dodô Dodô forçou a barra um pouco Antônio Pereira 5 Começou a Argentina Colômbia Vamos lá no El Campim É Colombianos saindo realmente por tudo quanto é lugar lá Completamente tomado, olha o campinho Valdo, Anderson Vai mantendo mais presença no campo de ataque o time do Santos Robert Torcida a pulpa Rubens Cardoso Rubens Cardoso Na marca dos nove minutos aqui no Minerão Segundo tempo Já está um pouco mais truncado o jogo no segundo tempo, né? Primeiro tempo foi mais rápido Foi até porque o Cruzeiro está muito lento na sua saída para o contra-ataque Também nem era o caso, o Cruzeiro está tão atrás esperando o Santos, repito Principalmente por jogar em casa E com isso o Peixe vai chegando, vai chegando Olha o Caio, Robert Saiu o goleiro, tocou, a bola bateu É escanteio Começa a dar muito espaço, começa a dar muito espaço Esses meninos aí são rápidos Caio, Dodô, Robert, olha lá Quase, quase um empate do Santos Já cobrou Valdo, escanteio, bateu curto Baiano Ainda o Santos, Valdo Robert Está cercado, está cercado O Marco Aurélio está pedindo para cercar e apertar Veja a passagem do Valdo Chegou bem Belo o breque Você viu que é o jogador experiente Ele sabia que se fosse cruzar não ia dar Não, e o pique do Valdo também, né? Parece o Baiano correndo O Valdo tem 70 anos de futebol Pessoal do Banco do Cruzeiro já está no aquecimento Você viu aí há pouco Baiano está impedido Deu reversão Não, marcou impedimento Olimpíada na bande O Brasil Vale ouro Com o Kaiser o jogo fica nota 10 A broma bem gelada Kaiser, a cerveja nota 10 Marco Aurélio chamou o Marcos Paulo Mandou ele abrir o olho na marcação Está dando muito mole O rebote é do Santos O que o Baiano quis, hein? Ele achou que o André estava muito adiantado Ele e o Pelé queriam fazer o gol do meio do campo, não? Pois é O Santos tem até que agitar um pouco mais Mas não daí, né? O Giba bota de novo O Banco do Santos do aquecimento Pode mudar o time daqui a pouco, Luciano Desculpa, Luciano Até pelo jeito que o Cruzeiro está tão atrás O Giba pode pensar seriamente Botar o Eduardo Max aqui no meio Para ligar esse meu campo ao ataque Recua o Valdo e mete o Eduardo Para fazer a jogada de ataque com o Robert E a torcida do Cruzeiro não está gostando Do que está vendo, não Porque o time do Cruzeiro Além de não estar indo mais à frente Quando vai, ligação direta, errada Vai dando o campo para o Santos O Santos está encostando aí 1 a 0 Cris Fábio Júnior Pegou a falta do Antônio Pereira O esporte total às 12 horas para você Aqui na Band De segunda a sábado Não passou E o que é pior Ganhou a bola Para o time do Cruzeiro O Rubens Cardoso Falta no Dodô O pessoal está descendo a bota ali Dodô e o Caio Eles não ficam mais do que 5 segundos Com a bola no pé Sem cair O Rubens Cardoso O Rubens Cardoso Anderson Caio Rubens Cardoso Está todo mundo marcado Agora só fica o Dodô ali Com o Cris Com o Kleber Daí o Cisca Mas precisa ficar um pouco mais ali Para dar uma assistência Não Precisa jogar um pouco mais enfiado E o Santos precisa de alguém para enfiar essas bolas Alguém exatamente como Eduardo Marques Robert Já saiu da marcação do Jackson Boa bola Rubens Cardoso Caprichou para o Caio Bateu no Cris A sobra do Baiano Mas tira o lateral E agora o contra-ataque No mano a mano Aparece para fazer o corte Claudio Miro Germano André Tinha ladrão Bom lance do André Que categoria Só deu um tapa na bola E o Claudio Miro perdeu a faixa de capitão Caiu E o árbitro foi lá e pegou a faixa de capitão E já deu para o Claudio Miro E vem Santos E vem Santos Boa velocidade do Caio Valdo Quis virar Não conseguiu Mas o árbitro marcou a falta em cima do Valdo E com tantos desfalques O Macuarello não tem grandes opções de Buck Para mudar a sorte da partida lá para frente Robert Bom toque para o Dudu De calcanhar para o Robert Três Aplaudido Vai falta né Você tem uma ideia Luciano As opções do meio para frente do Macuarello O Glaicinho O Joelson E o Christian Os três Juntos Não tem sequer Dez partidas como profissionais Para o Cruzeiro Então falta não qualidade né Mas falta experiência Essas opções de meio campo e ataque do Macuarello Tirando o Marcelo de Jean do banco Todos os outros são juniores Miller Miller Kleber Fabio Júnior Vamos ver o Donizete Vai colocando o Cruzeiro no campo de ataque Agora botou um pouco mais de velocidade Giovanni foi barrado ali Falta marcada Mais próxima da grande era do Santos Futebol Clube O Preto colocou o ombro, o braço Deu um chego para lá Não é mau jogador Mas anda batendo demais o Preto Não é por aí Primeiro tempo não tivemos tantas faltas Quanto nesse segundo tempo Por enquanto 1 a 0 Cruzeiro Vamos para 16 minutos Permanece no El Campim 0 para a Colômbia 0 para a Argentina O Chile já ganhou do Paraguai 3 a 1 O Equador já ganhou do Peru 2 a 1 Ontem a Venezuela meteu 4 na Bolívia 4 a 2 E o Brasil empatou com o Uruguai 1 a 1 São as eliminatórias da Copa Cruzamento O Cris é a segunda tentativa dele O Cris é a segunda tentativa dele O Cris é a segunda tentativa Embratel A única com rede de futebol 100% própria 100% só embratel Quase tomou hein Quase tomou o Dodô Tem impressão que lá para os 20 minutos O Santos vai começar a queimar os seus cartuchos Hein Já lá É o Giba anda para cá Anda para lá Fala no Ratinho Com o Gersinho o tempo inteiro Eu acho que ele já está pensando na mudança Viu Luciano Estou achando também Quando o Giba começa a rodar muito É está rodando para lá e para cá E ainda acho que é jogo para o Eduardo Max E como o Cruzeiro não está vindo Pode até sair o preto Até que está batendo muito E tem cartão amarelo Recua o Valdo para trabalhar com o Anderson E solta o Eduardo Max com o Robert Para tentar criar alguma coisa Anderson Policiano Pois não Aproveita o Vibaco Olha você não está gostando nada do time Não Não estou gostando nada Nosso time posicionado defensivamente está bem Só que nós temos que chegar um pouquinho mais Encostar um pouquinho no Fábio e Giovanni Mais o Milha Para a gente também tentar fazer o segundo Não é ficar só Defendendo o 1x0 O Bandeirinha achou que foi o Caio E o Caio olha lá Nossa senhora O que ele falou para o Bandeira É impublicável Ele deu o cartão amarelo para o Bandeira Era caso o Antônio Pereira Dar um cartão amarelo para o Caio O Antônio Pereira quando apitou Ele não fez gesto nenhum Mas deu a impressão que ele tinha dado a falta A favor do Santos E o Bandeirinha cheio de graça com o instrumento Não, é para lá, é para lá Aí já viu que o Caio virou uma fera Porque o Bandeirinha está sempre querendo participar das marcações Lógico Cada vez mais Jackson Boa subida do André Luiz Roberts Você repara que o Robert Quando está com a bola Está sempre enroscado Tem dois em cima dele E é impressionante a habilidade Que ele tem Essa retenção que ele tem Ele sabe proteger como tolco Usa a bola E até às vezes exagera Segurando demais o jogo E a partir de junho O Bandeirinha vai ter que fazer O que fez ontem na Eurocopa Ajudar o árbitro Até marcar pênalti Como ele marcou o pênalti Que deu o gol De ouro para a seleção da França Contra Portugal Aí que eu quero ver Segurar os auxiliares Alguns vão entrar até dentro de campo Viu Luciano Roberts Olha Luciano Cortou Cris Pois não Eduardo Marques Vai entrar no time do Santos E eu acho que Júlio César também Agora o Cruzeiro Vem numa boa Vem numa boa Mas um passo errado Cruzeiro diminuiu muito O seu ritmo O Santos tem bons momentos É só acreditar um pouquinho mais Acertar um pouquinho mais Foi falta no Anderson Na realidade Nesse segundo tempo aí Com quase 20 minutos O Carlos Germano Tá assistindo o jogo Tá vendo Caio Caio Vai embora o Caio Dodô Miller Vai tomar vai O time do Cruzeiro em casa Tá faltando pouco Mais uma falta no Roberts Olha eu contei nesse segundo tempo Ele já tomou 6 faltas no Roberts Nesse segundo tempo Só nesse segundinho Eu já perdi as contas Ele é confirmado Júlio César E também o jogador Agora saiu o cartão amarelo Na sétima falta Em cima do Roberts Marcos Paulo Vão ver a alteração aqui Preto e Caio Vão sair no time do Santos Entram Eduardo Marques E também o Júlio César No Cruzeiro Vai sair Miller Vai entrar Joelson Número 17 19 anos Dois jogos pelo Cruzeiro Um gol marcado O jogador revelado pelo Serra do Espírito Santo É um armador que chega com muita habilidade O Júlio César é um ponto direito Que fez um ótimo campeonato pela Matonense Jogou no Guarani Discreto É jogador de velocidade para abrir o jogo A sobra do Santos Daqui a pouco Eduardo Marques e Júlio César No time do Santos Dodô Marcos Paulo faz o corte para o time de Minas Miller Vai embora o Miller Já já ele vai sair Miller André Luiz Pastor Miller já sentiu que vai sair Ah, mas ele realmente está morto, né? Lógico que um jogador com a qualidade De experiência do Miller Tem que ficar sempre no jogo Mas vai lá Caio Pertinho da grande área Tem o Kleber na marcação Valdo Caio Boa finta Deu impressão de falta Eu acho que não foi E agora Põe velocidade Põe velocidade Ganhou a grande área Saiu Carlos Germano Perigou Para trás Cláudio Júlio Tira quase que em cima da linha De gol Cláudio Miro Salvo Santos No contra-ataque Fulminante do Cruzeiro Mas o Santos Está aí com a bola Que velocidade do Giovani Deixou Cláudio Miro No primeiro instante Falando sozinho Valdo Foi derrubado Foi derrubado Falta para a equipe do Santos As alterações O jogo vai esquentar Vai esquentar ainda mais Um a zero o Cruzeiro O Preto já deixou gramado Na contabilidade ali Tem uma Uma boa dose Por causa do Miro E agora o Valdo Fica um pouco mais atrás Com Anderson Eduardo Marques E o Robert A frente O Júlio César Pode cair mais pela direita Deixando o Dodô fixo na área E só complementando Em relação ao Miller Não tinha jeito Estava muito cansado É um jogador espetacular Aliás o Fábio Júnior Achou que era ele Quer sair Não o Miller Eu já estava saindo Quando ele viu que o 9 Era o 9 do Santos E não do Cruzeiro Acho que o Fábio Júnior Cai fora No jogo sem saber Vai deixando o gramado Caio No time do Santos Vamos ver a cobrança do Valdo O Eduard O Max já está ali Na cabeça da grande área Vamos ver Valdo Bom cruzamento Bom cruzamento André Coloca para fora da grande área Valdo Santos Valdo Tem dois Tem dois Demorou demais Em cima Se bem que se jogou Ele sentiu a barra E vai sair cartão amarelo Saiu para o Baiano Joelson 1 a 0 1 a 0 cruzeiro Procura se reorganizar Procura se reorganizar O time do Cruzeiro Joelson Saiu do combate ali Com o Anderson Rodrigo 2 a 0 Olimpíada do Amante O Brasil vale o ouro Sonhos realizados e muitos prêmios no programa Surpresa e meia. Tô na sexta 10 da noite. Bom levantamento do Carlos Germano Para o campo de ataque do Santos Mas matou no peito ali o Marcos Paulo Esse lance Ele ficou de frente Limpinho, João Elson Repare quem passa do lado dele Alonso João Elson Conseguiu desviar pela linha de fundo Escanteio para o time do Cruzeiro Já perto dos 26 minutos Do segundo tempo 1 a 0 Cruzeiro Lembrando que o segundo jogo é domingo Na Vila Belmiro Não é uma vantagem confortável não Para o Cruzeiro Por isso que a torcida pede o segundo E olha só Em cima da linha de gol Baiano Ora Claudio Miro Agora foi Baiano E o Germano já era Se não é o Baiano É o segundo do Cruzeiro Vem Cruzeiro Vai aumentando a pressão O torcedor sabe O jogador também Que jogar na Vila Com um gol só de vantagem Não é absolutamente nada João Elson João Elson Donizete levantando Rodrigo Matos Paulo Conseguiu cruzar O segundo Fábio Júnior João Elson André Luiz Que categoria do André Luiz Robert Bom ver se ele puxa esse ataque com o Júnior César O esticão foi bom Velocidade é boa Chegou Pegou Não leva o Kleber Que lance do Kleber Levanta o torcedor do Cruzeiro Só que passou mal O André Luiz foi barrado pelo Kleber Ele botou umas canetas Entre as canetas do Kleber E o Cruzeiro melhora E equilibra o jogo Não do Santos que é piorado Cruzeiro é que sai um pouco mais Para o jogo com o Joelson Com o Giovani jogando mais adiantado Ao lado do Fabio Júnior Dodô Robert Valdo 1 a 0 Cruzeiro Eduardo Eduardo Marques Esqueceu da bola Está faltando criatividade O jagueiro do Santos André Luiz Está lá de centroavante Luciano Dá uma olhada só Pois é E só agora o Baiano Veio fazer a cobertura Porque havia um mano a mano Perigosíssimo E não é um caso Que o time está perdendo Para 1 a 0 Fora de casa O Santos tem que botar a cabeça Em um lugar Baiano Júlio César Pou a bola Pou o Baiano Mas ele ficou no meio do caminho A intenção foi ótima Ele abriu muito na corrida E o Giba Que assim roscou ali com o fio Não Ele está muito inquieto Ele está falando muito com o Jacinho E ele está realmente sentindo Que o Santos Está com dificuldade Jackson Cris Descida dele Olha o zagueiro Cris Vai arriscar Avisou o João Elson Se arrependeu Giovani Saiu do primeiro É liso esse Giovani Chateou de fora Germano Chute perigosíssimo Do Jackson 1 a 0 cruzeiro O Santos está querendo botar Para correr aqui O Júlio César Robert Finalmente jogando um pouco Com liberdade ali Foi só falar Dona Izete Dodô Passou bem Dodô Boa bola Para o Júlio César Se virar Por cobertura André E o Giba Vai à loucura lá É que ele pegou mal na bola Toda razão né Não se sabe se o Júlio César Acho que não quis fazer o gol Ele errou mesmo o cruzamento Bela velocidade Chegou na grande era Fábio Júnior Anderson No giro Vão ver a sobra Para Civaldo Para cortar para o time do Santos O jogo fica mais uma vez No primeiro tempo Aberto Corrido As duas equipes Procurando nas descidas Os gols Público pagante De 13.321 Espectadores Olha só Condição legal Condição legal Chega o Santos Robert Na cara do gol Para o Dodô Cláudio Bom momento Para o Santos E isso É que nem a história Da sanfona Você abre o fone Para um lado Daqui a pouco Você tem que fechar Então fica essa correria Graças a Deus O jogo fica muito melhor Ainda mais Num campo enorme Como o do Mineirão Agora a bronca do Cris No Rodrigo É absolutamente procedente O Rodrigo foi E esqueceu de voltar Valdo abrindo para o Baiano O Baiano pode chegar Perto da grande área Arriscou para o gol Do desvio A bola passa Olimpíada na Band E o Brasil Vale ouro Tagarelas Todo sábado 10 da noite Domingo você tem A cobertura completa Da Band Na volta Dos dois jogos Tanto o jogo de Minas Atlético São Paulo Como o jogo da Vila Tudo Tudo Dentro do show Do esporte A partida Começa Às 18h30 Veja que marcação Que é bom Só depois De um determinado Espaço Júlio César E o Marco Aurélio Está desesperado O Marco Aurélio Está desesperado Pedindo que os jogadores Voltarem para o marcado Ele está sentindo Que se tomar o gol De empate aqui A classificação Começa a ficar Muito arriscada Anderson Tem outra bola No campo Anderson Acho bom Alguém entrar ali Pegar o bandeirinha Já que ele gosta Isso Olha o bandeira A bandeira foi lá Todas as manhãs Na Band O Dia a Dia News Depois Olga Bom Giovanni Às 12h O esporte Total Para você Mas tinha paralisado Pegando a falta Do jogador Eduardo Marques Domingo Você tem São Paulo Atlético Atlético São Paulo Santos E Cruzeiro Cobertura total Dentro do show Do esporte Fábio Júnior Não Se jogou Não houve nada 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 Já estamos Passamos dos 33 2x1 Só sai no gol Só sai no gol Agora o vencedor Desse confronto Entre Cruzeiro E Santos Terá vantagem De ir na decisão Da Copa do Brasil E jogar a última partida Em casa Esse é um detalhe Importante Tomou Eduardo Marques Tomou Eduardo Marques Lançamento Para a grandeira Batou na cabeça Do Kleber Cris Cruzeiro está abusando Está dando chance Para o Santos Eduardo Marques Eduardo Marques Esse daí É o Rubens Cardoso Rubens Eu tenho impressão Que o Antônio Deu falta Ele aguarda Os jogadores Definirem o lance Ele não é bobo não Nesses lances Mais complicados Ele não aponta Não apita Fica esperando Tipo pelada Os jogadores Decidiram o que aconteceu Dodô Que é o cheiro De gol do Santos Está ali dentro Fez 3 no jogo Contra o Flamengo Vamos ver Falta perigosa Que vai ser cobrada Para a equipe do Santos 1 a 0 Cruzeiro Bateu Olimpíada Olimpíada Hoje 75 dias Para começar Olimpíada Fábio Júnior Fábio Júnior Ganhou Ficou de pé Para trás Cruzamento Descanteio E lá no El Campín Batistuta O bate-gol 1 para a Argentina 0 para a Colômbia Seleção da Argentina Tá que tá É o melhor time Da América do Sul Hoje um dos melhores Do mundo Nós vamos enfrentá-lo Dia 26 Só isso Cruzamento Liberdade Lá para o Cris E é bom Porque o Paraná Dá sorte Para a seleção brasileira Vamos ver Se esses dias De treinamento O Rubão de Alê Consegue achar Uma fórmula O Brasil Enfrentar o Paraguai E depois a Argentina Mais um escanteio Para o Cruzeiro Eduardo Max Foi orientado Ali pelo Giba Vamos ver a cobrança Para o time do Cruzeiro Dominou Kleber Robert Tem que sair rápido Sair rápido A defesa aqui Tá quase que no mano a mano Esperou chegar De todo mundo Eduardo Max Bom lance do Eduardo Bom lance do Eduardo Para o Júnior Bola colocada para fora Escanteio para o time do Santos Márcio Santos Vai entrar no time do Peixe Márcio Santos Saiu Márcio É Colômbia empatou Vieta de cabeça Um a um Um para a Colômbia Um para a Argentina Em cima Cobrado escanteio pelo Waldo Sai Robert no time do Peixe Sai Robert Ele passa o Claudio Miro para o meio campo para marcar um pouco melhor e faz a zaga com André Luiz e o Márcio Sanzo Uma alteração para segurar um a zero Acho que está ótimo Anderson Pegou 37 e 30 Além de administrar melhor resultado É uma boa também para o jogo aéreo Era uma falta para cartão para o Rodrigues Também cometer no jogador do Santos O Márcio é muito bom no jogo aéreo Tanto defensivo quanto ofensivo De repente uma bola parada pode fazer a diferença E o Robert está cansado Tá Aí se justifica mais a alteração Até porque também não tem outro jogador no meio Que possa fazer essa função do Robert Voltou Apertaram Tomou E o Rodrigo colocou para fora Arremesso para o time do Santos Dodô Anderson Boa bola virada E o Baiano Olha Luciano A bem dos fatos O Márcio Sanzo vai ficar na sobra O André e o Claudio Miro vão continuar na zaga E com isso o Giba libera os dois laterais O Baiano aqui pela direita para a Ceala Mesma coisa acontece com o Rubens Cardoso E a princípio poderia aparecer uma alteração Para deixar o Santos mais defensivo Pelo contrário Torna o time mais ofensivo Com mais gente à frente E o Jael segurou a camisa do Eduardo Marques Falta para a equipe do Santos Já cobrado pelo próprio Ah não, não, não Me deu uma dura no Baiano Que pediu o cartão Tudo bem Mas deixa a bola correr Dá a dura com a bola rolando Vai cobrar o Baiano 1 a 0 Cruzeiro Bom cruzamento o André Mas o Ape já tinha marcado a falta Olimpíada na Band Onde o Brasil vale ouro Copa do Brasil São Paulo e Atlético Mineiro Futebol compacto Daqui a pouco Antônio Pereira da Costa De 22 anos Chegou a informação aqui agora Aquele movimento É, mas dessa altura Realmente Agora que coisa Inexplicável E não houve tumulto Não houve briga Não houve porreria Não houve nada De repente Uma pessoa despencada Há de cima da arquibancada A informação Que ele estava pendurado No alambrado O Luciano Nessa arquibancada Que está bem à sua frente Ele está naquela faixa Comanda azul Um pouco União Celeste Ele se desequilibrou E caiu Último cinco minutos Aqui no Minarão Um a zero E é só Valdo Baiano Júlio jogar Baiano Fica mais Enfia a bola nele É o Gil Quatro minutos Que ele não houve no jogo E nele É o Julio César Aqui pela direita Dodô Dodô Saiu do Cris Dodô Quase que ele leva Os dois homens de zaga E houve falta Que o Antônio Pereira viu Ele deu uma finta Nos dois No Cris E no Kleber Ô Luciano Pois não Antes do jogo começar Eu estava conversando com o Miller Ele dizia Se o Dodô jogar tudo que sabe Ele joga muito Preocupação dos jogadores Do Cruzeiro Do Cruzeiro com o Dodô André que fez grandes defesas Da partida Principalmente no primeiro tempo Valdo perto da bola Júlio César Baiano Baiano André Bonita defesa do André Já estava fora a bola Mas valeu Foi bonito Foi bonito Melhor ainda que ele ficou com a bola Se sai com uma bola Que é para fora O Cidão não iria perdoar E mas o Cruzeiro está perdoando o Santos De novo recuando muito Achando que com a zero Está ótimo Pode até ser Mas a gente só vai saber no domingo Se for um bom placar para o Cruzeiro Domingo Cobertura completa De Atlético Mineiro São Paulo Santos E Cruzeiro Para você aqui na Band Anderson Já já os melhores momentos Os gols de São Paulo E Atlético Mineiro Vai indo o Santos Eduardo Max Não deu para levar vantagem Porque ele caiu Outra falta Cartão amarelo O Joelso É o Joelso derrubou o Eduardo Max E conseguiu derrubar o Fernando Amizete Impressionante Torcedor do Santos Deve imaginar Um golzinho A essa altura do campeonato E a torcida do Cruzeiro sente que o momento é pesado para a sua equipe Está calado aqui no Mineirão Cobrança do Claudio Miro Baldo O Dodô Virou para o gol O André Dodono tem uma brechinha Queima fogo Como diz o Caipira Pega fogo André Luiz Não André Calo Germano Kleber A impressão minha ou será O pessoal do Santos está achando esse 1x0 bom Eu acho que eles estão achando esse 1x0 bom Eu tenho o mesmo sentimento que você Até porque Por causa dessa modificação que ele fez no final aí Para manter o resultado Julio César Julio César Mais uma vez vai ao solo É um 1x0 fora de casa Não é mau o resultado Evidentemente você faça o dever de casa E ainda tem muita bola para rolar Até porque o Cruzeiro vai ter menos desfalques na Vila do Miro Embora jogar em Santos Não é fácil para qualquer adversário É o Ricardinho que está suspenso hoje Volta no time O Viveiros também Fica com opção O Sorim O Zé Maria também está recuperado da contusão no tornozelo Marcos Paulo Que confusão que ele arrumou O Eduardo Marques O André E o Marco Aurélio ficou louco aqui fora Nessa altura do jogo Aos 44 minutos Fábio Júnior Desce Fábio Júnior Bom momento para o time do Cruzeiro Defesa estava aberto O torcedor sentiu Rodrigo Fábio Prendeu demais ali o Fábio É, o torcedor não gosta Valorizar a bola com um a zero só Giovani Giovani E parece que não vai dar a cresce Pelo menos já estamos aí com quase 45 de frente Donizete bateu Gol Em cima da hora No fundo da cartola Sai o coelho Gol de Donizete 2 para o Cruzeiro 0 para o Santos O relógio zerando Acabando os 90 2 a 0 A bola bateu no jogador do Santos E entrou E no Márcio Santos Que a princípio era para segurar o resultado E teve essa infelicidade suprema A bola bateu nas costas dele E matar Complicar a vida do Carlos Germano E Donizete Oliveira Marcando seu primeiro gol na competição E uma de suas melhores características Que é o tiro de fora da área Pelo que aconteceu em campo 2 a 0 é muito E pode ser suficiente Para o Cruzeiro chegar A terceira decisão de Copa do Brasil Dois minutos Que castigo para o time do Santos Aquela história Eu falei O pessoal está gostando 1 a 0 E pensando bem Podia ser realmente um resultado muito bom 2 a 0 Já começa a complicar Vem o Santos Valdo Vai partindo perto da grande área Claudio Miro Rubens Cardoso Kleber Tira bem Kleber Vai fora da grande área Donizete Vamos para 47 minutos Vai terminar Mais de 13 mil 13 mil 321 O torcedor estava dizendo que era 2 a 1 Agora ficou 2 a 0 E o Cruzeiro aí Está um pouco mais próximo A sua quarta decisão de Copa do Brasil Cruzeiro que contra Paulistas Nesse torneio Em jogos eliminatórios Venceu 4 séries E perdeu apenas 10 Já já para você O melhor de São Paulo Atlético Mineiro Depois do Jornal da Noite Termina no Mineirão 2 a 0 Cruzeiro Fernando Fernandes Luiz Ceará E não tem jeito Donizete é o jogador mais festejado Achou não era certo o gol Donizete Graças a Deus As coisas estão comendo bem para a gente Graças a Deus em primeiro lugar Mas também a lucro dos companheiros foi muito boa Donizete Agora vai uma vantagem boa Para levar para Santos É Mas é muito complicado esse torneio Como a gente fez dois A gente vai tomar dois lá E tem que ir preparado Se fechar bem lá Já nos contratar A gente vai conseguir Nossa passagem para outra fase Ceará Pois é O Santos jogou oito vezes Ganhou seis Empatou uma E perdeu uma Março Uma vitória de 2 a 0 E que Não estava nos planos de vocês Quando você entrou Era para mais ou menos manter o negócio 1 a 0 Não seria tão ruim Não é verdade O Donizete Estou um chute de longe A bola está molhada Essa bola da Nike Pega mais velocidade Mas Eu acho que o jogo foi equilibrado O Santos esteve bem no jogo Primeiro tempo Principalmente antes do Cruzeiro marcar Teve alguma chance Já para sair na frente E o futebol é isso O Cruzeiro foi mais eficiente Nesse sentido Tiveram uma chance No primeiro tempo Fizeram em pênalti Por estar jogando dentro de casa A responsabilidade era deles Mas não está nada perdido não Na Vila Belmiro É um jogo aberto novamente E não temos condições de vencer lá também O Santos sente isso Que pode vencer Pelo que vem jogando Exatamente Como eu disse O jogo foi equilibrado Esse segundo gol praticamente E Já está todo mundo esperando O apito final O Donizete tomou Um chute forte E aumentou um pouquinho Mais a vantagem para eles Mas Como eu disse Não está nada perdido não Porque o Santos jogou muito bem aqui hoje Obrigado Luciano Está aí portanto O chute de todos os ângulos Dois para o Cruzeiro Zero para a equipe do Santos Vamos aproveitar para ver também Até agora o jogo Eliminatório da Copa do Mundo Argentina e Colômbia Vão empatando Quarenta do primeiro tempo Está um para a equipe da Argentina Uma Obrigada.